Fala galera, beleza? Eu sou o Depoiz e perto do lançamento do Zelda, vazou o update do jogo vazado. É, exatamente isso que você tá entendendo. O update do jogo que já tinha sido vazado no dia 1º, vazou. Bizarro, né? Geralmente chega o update do jogo antes do jogo vazar, mas dessa vez vazou o jogo e vazou o update. Lembrando que o jogo só sai dia 12 oficialmente. Então, tá tudo vazado. O primeiro update do jogo já chegou, o jogo nem saiu e, fuçando os arquivos, a galera já descobriu que, dessa vez, não tem mais aquela citação de IPT no meio dos códigos ali. Como nessa imagem aqui que tava aparecendo no que a gente falou no último vídeo, que aparecia lá uma citação de IPT dentro do código ali de idiomas. Dessa vez já não aparece mais dentro do update. Então, aquele sonho que a gente tinha ali de, de repente, a Nintendo, dessa vez, pensar um pouquinho mais no nosso público aí, nem que fosse português de Portugal, né? É, já era, foi pro saco. Infelizmente a gente não vai ter. Mas, calma aí que isso não é o fim. Infelizmente, pra quem tem o Switch bloqueado, não vai rolar. Mas, pra quem tem, pelo menos aí, os emuladores ou o Nintendo Switch desbloqueado, pode ser pra usar o jogo original mesmo. Que nem aqui, eu uso o jogo original do Zelda pra rodar a tradução em cima do desbloqueio, pelo menos, né? Pelo menos eu tô usando o jogo original. Aqui, ó. Pelo menos eu uso o joguinho original, mas eu uso o desbloqueio pra rodar as traduções. Então, pra quem tem o desbloqueio, mas quer usar o jogo original, ainda, ah, eu quero comprar o jogo original, sou conto pela varia? Bom, o desbloqueio vai te facilitar pro seu, pelo menos, usar o seu cartuchinho original e rodar com a tradução em cima, que é o que eu estou fazendo, certo? Então, se prepara aí, que já tem grupo trabalhando nisso, a PKG, tá trabalhando na tradução aí do jogo e pretendem, gente. Vamos entender o seguinte, as traduções PKG pretendem lançar a tradução até a data de lançamento. Lembrando que, pretender não é a mesma coisa que prometer, beleza? A galera tá confundindo aí, tá fazendo vídeo e tal, colocando nos grupos que o grupo simplesmente prometeu que vai lançar um beta até a data de lançamento do jogo. E, gente, não é isso. São quase 50 mil linhas do arquivo de tradução. É texto pra caramba. É basicamente muita coisa ali. E não é simplesmente catar ali e só ir traduzindo. Tem parâmetros, tem coisas que precisam ser preservadas, analisadas, mantidas, porque senão quebra a tradução do jogo, o jogo não funciona e dá erro. Então, é uma coisa que tem que ser analisada manualmente ali, cuidadosamente, tudo no trabalhinho normal, assim. Não é nada que você vai tacar no programinho, o programinho vai traduzir 100% pra você, não. É verdade. Tem que ser feito manualmente por cada um. Então, vai ser dividido os arquivos ali, são 50 mil linhas, cada um vai fazer uma parte ali. E a pretensão é que a tradução seja, se possível, lançada até a data de lançamento. Caso contrário, vocês vão ter que aguardar um pouquinho mais. Mas, vai sair. Então, não se preocupem que vai sair pra, pelo menos, quem tem acesso ao desbloqueio ou pra quem usa emuladores. Então, fica tranquilo aí que o Zeldinha, em português, se você tiver esses acessos aí, você vai conseguir jogar. Já que a Nintendo não traduz, os fãs traduzem. Certo? Então, é isso, galera. Infelizmente, a Vitina vai receber uma tradução oficial por hora. Pode ser que, no futuro, assim, de repente, toque na consciência da Nintendo ou eles pretendam, né? Vai que dá um boom de vendas aqui no Brasil. E eles falam, ó... Só pra deixar bem claro pra vocês, que anteriormente, no Brasil, a Rússia, se não me engano, e a China, receberam a tradução por update. Então, não pode ser o fim do mundo, né? A gente nunca recebeu a tradução oficial de Zelda pro Brasil, mas as coisas podem mudar um dia. Beleza? Então, é isso que eu vou passando aqui pra vocês, passando essa informação de que, infelizmente, o nosso sonho de sair oficialmente por hora foi deixar de escanteio, mas a tradução já tá sendo feita aí pelo PKG e eles pretendem lançar até o lançamento e não prometeram. Beleza? É isso aí, galera. Deixa seu like aqui embaixo se você curtiu esse vídeo. No assunto geral, vai. Curtiu o vídeo, não pela notícia que não vai sair oficialmente, mas o vídeo no geral. Se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho de notificações pro YouTube pra te avisar sempre que eu soltar vídeo novo aqui no canal. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aos nossos membros que já estão apanhando o nosso canal. E se quiser se tornar um membro também, clica no botão Seja Membro logo abaixo desse vídeo. É isso. Valeu, falou e até mais. Fui! 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 Fui!